Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre moradia, como alugar uma casa ou um quarto aqui em Portugal. Tá interessado no assunto? Então continue assistindo aí que eu vou contar tudinho pra vocês. Bom gente, a primeira coisa a se definir é se você está procurando um quarto pra alugar em uma casa, que já existem pessoas morando, então você vai alugar apenas um quarto e compartilhar as áreas comuns. Ou se você está procurando uma casa, uma casa pra começar do zero, você e sua família, ou de repente só você em um estúdio, enfim. Se você é a primeira opção, se você é uma pessoa que está procurando um quarto, você já pode pular pra segunda etapa que eu vou falar. Se você é uma pessoa que está procurando uma casa, você ainda tem mais uma coisa pra poder verificar. Que tipo de casa você quer? Você quer um T0, um T1, um T2? Natália, o que você está falando? O que é isso? Bom, aqui em Portugal as casas são definidas assim, T0, T1, T2, T3. O que significa número de quartos. Então T0 quer dizer que não tem quarto nenhum, ou seja, é uma kitnet, é um estúdiozinho, que só tem um ambiente e um banheiro. Normalmente a cozinha, a sala e o quarto ficam no mesmo ambiente. O T1 já tem um quarto, ou seja, tem a sala e a cozinha junto, o quarto mais o banheiro. Um T2 são dois quartos, T3 são três quartos e assim por diante. Então você definiu o que você quer? Não, eu quero uma casa com um quarto. Então ok, então é só procurar pelo T1. Então fica mais fácil na hora de você colocar lá no site das buscas, você já saber exatamente o que você quer pra você procurar exatamente o tipo de casa que você quer. Ok. Definido isso, a gente vai pra segunda etapa, que é a etapa da pesquisa, tá? Aqui o modo mais fácil que eu achei, eu acho assim mais tranquilo pra você achar uma casa, são os sites, tá? São os sites de pesquisa. Eu particularmente procurei em três sites que eu vou dar pra vocês. Eu mudei de casa recentemente. A primeira casa que eu vim, eu vim por indicação de pessoas que já moraram aqui, mas eu queria uma casa um pouquinho mais central. Então eu passei recentemente por esse processo todo de procurar casa e tudo mais. Então o que você faz? Você vai pesquisar em sites que oferecem casas, tá? Então três sites que eu usei foi o Emo Virtual, o Idealista.pt e o OLX. Gente, existem muito mais sites, muito, muito, muito. Mas esses três foram os que eu mais obtive resposta, o que eu mais gostei assim a princípio quando eu estava procurando. Inclusive eu encontrei o meu no OLX, tá? Então nesse site você pode encontrar tanto imobiliários que estão alugando os quartos e as casas, como pessoas que estão alugando a sua própria casa sem imobiliários, sem nada. Então aí você vai ver o que você prefere, tá? Então você vai entrar nesse site de busca e você vai colocar o que você quer. Se você está procurando um quarto, se você está procurando um T1, um T2, enfim. Normalmente as casas vêm com algumas informações que é importante você ressaltar e verificar na hora que você estiver fazendo a sua busca. Por exemplo, essa casa é imobiliada? Esse é um item muito importante, porque assim, você está se mudando para cá agora. Você vai vir com dinheiro suficiente para imobiliar uma casa? Comprar sofá, comprar cama, fogão, televisão. Então é uma coisa bem importante a se considerar. Então você já vai, se você não está afim de comprar móveis, e você não tem dinheiro agora, então foque nas casas que já vem imobiliada. Depois disso, tem outra coisa que é importante você verificar. Se ela é equipada. Como é ser equipada? Por exemplo, se ela tem micro-ondas, se ela tem talheres, pratos, panelas. Isso já te facilita bastante também de economizar um bom dinheiro na hora que você chega aqui, tá bom? E outro fato importante também é saber se as contas estão inclusas ou não. Normalmente quando você aluga um quarto, na maioria das vezes, pelo menos pelo que eu andei pesquisando, as contas estão inclusas. Mas aí é algo que você tem que procurar. Tanto no anúncio, se não estiver no anúncio, você pergunta a pessoa que está alugando se as contas são inclusas. Na minha primeira casa, as contas eram inclusas, só o gás que não era incluso, mas era um valor bem baixo, por volta de 7, 8 euros por mês. Na minha primeira casa, eu dividia quarto, não, eu dividia casa, eu tinha um quarto próprio, e eu pagava 178 euros com todas as contas inclusas, menos o gás, tá? Mas assim, eu estou falando valores que vocês sempre perguntam, que vocês têm muita curiosidade, mas isso é uma coisa que varia muito, varia muito mesmo, gente. Claro que Portugal é um dos países da Europa que tem o menor valor de aluguel, né? Assim, comparando com Dublin, então, tem nem comparação. Aqui o valor de uma casa, às vezes de um T1 e T2, é o valor de um quarto que você dividia com mais 3, 4 pessoas em Dublin. Mas são outras realidades, como eu já falei em outros vídeos, né? Salário lá é maior, salário daqui é menor, enfim, tem as suas diferenças. Mas, conforme eu estava falando, aqui também depende o valor, depende da cidade que você mora, por exemplo. Se você está morando na capital, normalmente a capital é um pouco mais cara. Por exemplo, Lisboa é um pouco mais caro, Porto é um pouco mais caro. Aí vai diminuindo, né? Conforme o tamanho da cidade, normalmente diminui um pouco o valor. E também dentro da própria cidade, depende, se você está morando bem no centro, do lado das coisas principais. Se você está morando um pouquinho mais afastado, normalmente é um pouco mais barato. Então, isso é uma questão aí de você pesquisar. E, claro, em relação à sua preferência também, né? Se o centro é mais fácil para você, então você procura uma coisa que está no centro. De repente você economiza com transporte, por exemplo. Lá, morando mais longe, pode ser mais barato. Mas, de repente, você tem um valor do transporte que você tem que incluir. Então, tudo é uma coisa que você tem que analisar para ver o que fica mais viável para você. Então, ok, você passou para a segunda etapa, que é a da pesquisa. Depois, a terceira etapa é a etapa das visitas, né? Então, você for lá no site, você pesquisou tudo certinho. E, normalmente, os sites têm ou o telefone da pessoa, do proprietário ou da imobiliária e um e-mail. Então, se você se interessou, o que você deve fazer? Você deve enviar um e-mail falando, olha, eu tenho interesse nessa casa, nesse quarto. Eu gostaria de fazer uma visita. Podemos agendar quando podemos agendar essa visita e tudo mais. E você aguarda. Então, você pode ligar também. Normalmente, ligar, eu acho que fica um pouco melhor que você já tenha um contato mais rápido com a pessoa, sabe? Então, você já liga, olha, me interessa na casa, eu vi o seu anúncio. É possível agendar uma visita. Então, eu acho que, assim, as duas formas, assim, depende do que você prefere. Mas, eu prefiro, normalmente, já ligar direto. Alguns eu mandei e-mail e alguns eu preferi ligar. Às vezes, eu mandava e-mail e demorava um pouco, então, já tinha o telefone? Claro, você vai respeitar o horário, né? Entre, sei lá, nove da manhã e seis, máximo seis e meia da noite. Aí, você liga pra pessoa pra tentar agendar a visita. Então, depois de você agendar essa visita, é o horário de quê? De visitar as casas. Então, essa é a parte que você vai o quê? Você vai conhecer a região, né? Como que é ao redor, o que tem por perto, as facilidades. Você vai conhecer a casa pra ver como que é a casa, você gosta. E esse é um momento muito importante, que é o momento que você vai fazer as perguntas da casa, né? Então, por exemplo, da casa ou do quarto. Por exemplo, se as contas estão inclusas, de repente, se essa informação não estava no anúncio, como eu falei. Então, você vai perguntar se as contas estão inclusas. Ah, é bom perguntar mais ou menos qual é o valor que vem mensal. Claro que isso depende muito do uso da pessoa, mas você pode ter uma ideia de mais ou menos quanto se gasta por mês. Você pode perguntar se a casa, por exemplo, está equipada. Você vai vir com estalheira, você vai vir com panela, o que eles têm. Pra mostrar o que tem na casa. Também é um momento que você vai testar os eletrodomésticos pra ver se tá funcionando tudo certinho. Por exemplo, na televisão, se tá ligando. A geladeira se tá ligando, o micro-ondas, né? Porque você tem que, né, ver se tiver algum problema, você já vai falar com ele pra ver se ele troca o programa. Mas pra ele ficar ciente que não tá funcionando, pra você depois não entrar na casa com o negócio não funcionando e ter problema depois. Então, nesse momento, você vai perguntar tudo pra pessoa, né? Todos esses fatores que eu perguntei e se tem mais alguma coisa a acrescentar. Por exemplo, tem algumas casas que já vem faxineira inclusa. Por exemplo, a minha primeira casa que eu morei, já tinha uma faxineira que todo sábado de manhã ia lá fazer faxina nas horas comuns da casa. Então, é bom se perguntar tem alguma coisa a mais pra você acrescentar, que vai vir junto e tudo mais, né? Pra você poder ter uma ideia do que tem, tá, incluso na casa, né? E também é importante saber sobre o depósito, né? Sobre o calção. Muitas casas, né? Muitos proprietários, muitas imobiliárias, a maioria, sempre pedem um calção. O que é o calção? É um depósito que você vai fazer como se fosse um mês a mais que você vai pagar pra você poder entrar na casa, tá? Então, por exemplo, isso depende muito de proprietário, depende muito de imobiliário, isso varia, tá? Então, não é uma coisa que eu posso fazer. Você vai passar por isso ou você não vai passar por isso. Depende, depende. Pode ser que você passe, pode ser que você não passe. Normalmente, eles pedem pelo menos um mês de calção, um mês de depósito. Ou seja, eu tô entrando na casa hoje e eu vou dar tanto do depósito mais o tanto do aluguel. Então, eu paguei esses dois valores, como se fosse dois meses em um, e depois eu continuo pagando só um, tá? Então, o que acontece? Esse valor é como se fosse uma poupança. Esse primeiro valor, tá lá guardadinho. Quando você for sair, aí sim, a pessoa vai te devolver. Alguns deles, o que eles fazem? Eles, na hora que você vai entregar a casa, eles veem se tá tudo certinho, se tá tudo em ordem, não tá faltando nada, se você não comprou nada. Se tiver alguma coisa fora de ordem, né, do que você, quando você entrou, aí ele desconta alguma coisa do seu depósito e te dá só diferença. Se tiver tudo em ordem, ele vai te devolver completamente a diferença. Outros, de repente, não te devolvem, mas o último mês que você quer sair, você já não precisa pagar. Então, esse calção, ele cobre esse seu último mês. Então, depende muito do seu acordo com o proprietário. Então, é nesse momento da visita que você vai perguntar como funciona isso. Quanto que é o calção? Quantos meses de calção? Alguns podem te pedir fiador. Então, assim, depende muito da pessoa. E aí, vai, depende da sua lábia também, da sua conversa. Depende se você não tem fiador, mas você pode mostrar o seu contrato de trabalho, por exemplo. Olha, não, trabalho, tá aqui o meu contrato. Ou então, de repente, você pode oferecer dois meses de calção. Olha, eu não tenho fiador, mas eu posso te dar dois meses de calção. Você dá dois meses de calção, mais o aluguel. E, a partir daí, continua pagando o seu aluguel. Na hora que você for embora, ele te devolve os dois. Então, de repente, ele se sente mais seguro assim. Então, isso depende muito da sua lábia, do seu acordo que você vai fazer com o proprietário. Então, é nesse momento que você vai tirar todas as suas dúvidas e vai perguntar tudo isso pra ele pra poder não ter dúvida, não ter problema depois, ok? E é nesse momento que você tem que vir preparado, porque normalmente os primeiros meses são os primeiros... E é nesse momento que você precisa vir preparado, porque normalmente os primeiros meses são os meses que você mais tem gastos, principalmente o primeiro, porque tem esse fator da casa ou do quarto que você tá alugando. Então, tem sempre o depósito. Pode variar, como eu falei, de um, dois meses. Então, depende do acordo. Então, quanto mais dinheiro você vier no primeiro mês pra poder ficar tranquilo, melhor pra você não ter problema depois. E, claro, por último, vem a parte do acordo, né? A parte do contrato. Então, você visitou as casas, você se interessou por alguma, você vai entrar em contato com ele, olha, interessei pra sua casa. Seja depósito. Se você gostou muito da casa, a dica que eu te dou é, você já vai preparado financeiramente com o seu dinheiro na conta, com o seu cartão na mão, com o seu dinheiro já no bolso e fala olha, eu gostei dessa casa e eu quero ficar com ela. Se eu puder, já te dar o depósito, a gente já puder, a gente já recebeu as coisas agora, eu gostaria. Porque, às vezes, pode ser que tenha mais gente interessada e aquele que ofereceu o primeiro bote pega a casa. Então, assim, se você realmente estiver muito interessado, precisar muito, é bom você já ir preparado. Então, se você ainda tem tempo, tá tranquilo, você, ó, fala, você pensa um pouco, vai pra casa, pensa e depois você entra em contato, ligando, melhor, falando, olha, eu me interessei realmente pra casa. Então, se você, se for mútuo, né? Se você também gostou de mim, a gente poderia fechar o acordo, fechar o contrato e tudo mais. Vocês marcam, né? O dia, enfim, pra poder fechar o contrato. E ele leva o contrato, você lê tudo, vê se tá tudo certinho, assina e a casa é sua ou o quarto é seu. Então, é basicamente isso, gente. Essas são as minhas dicas aí de dialogar casa. Não é nada, assim, tão difícil, mas é bom você vir preparado, como eu falei, financeiramente. Também ter os seus documentos, pode ser que, às vezes, você vindo como turista pode, assim, complicar um pouco, né? Quanto mais artefatos, quanto mais coisas você tem pra provar que você tá legalmente, pra provar que você tem dinheiro, melhor, tá? Normalmente, quando você fecha com o próprio proprietário, normalmente você tem menos dor de cabeça em termos de burocracia. Então, normalmente, a pessoa já quer alugar a casa, então você faz o acordo com ele, assina o contrato e tá tudo certo, tá? Mas é isso e depende de você, depende, né, do que você encontrar. Mas essas são as minhas dicas, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, vocês me escrevem aqui embaixo, tá? Que eu respondo pra vocês. E depois eu faço um outro vídeo falando sobre valores, falando de regiões, melhores lugares pra morar. E é isso aí, se vocês gostaram, dê aquele joinha, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ok? E a gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo pra vocês, até a próxima. Tchau!